Olha só, a nossa convidada é uma das sexólogas mais queridas da TV. Todo mundo tira dúvidas do ato coito com ela. Chama lá, Diguinho. Laura Minei! Tudo ótimo! Eu que agradeço. É nóis, tamo aí. Hoje, até o fim da entrevista, a Laura Miller vai fazer o que fazia lá no Altas Horas, tá? Vai responder perguntas da plateia, já já. Já já. Já já. Então, preparem suas perguntas aí, tá bom? Eu tô vendo que tem um monte de cabaço na plateia. Preparem suas perguntas que a Laura vai responder já, já. Você é jornalista, terapeuta sexual, psicóloga, você jogava vôlei? Jogava vôlei. Comecei a minha história aí, profissional, jogando vôlei com nove anos de idade. Com nove anos, é muito nova, jogava vôlei. Aí me profissionalizei, aí joguei até os 19. Já quebrou os dedos jogando vôlei? Já. Já quebrei dedo, já estendi virilha, já aconteceu um monte de coisa. Os dedos, ó, tem um dedo que eu quebrei, ó. Olha o que eu faço com ele até hoje, ó. Não, o meu não faz isso aí, não. Só não faz, não? Ai, que nervoso. Sabe o que é isso aqui? Eu morava em Santo André, numa casinha assim, e o quintal, tinha uma escadinha no terraço, dava pro quintal, eu era um idiota. Toda vez eu vinha correndo, pulando pra dar voadora, né? E uma vez eu vim correndo pra dar voadora, imitando Bruce Lee, eu enganchei o dedo na porta e... Crack! Ai! Mas tá aí, ó, eu ganhei esse poder. Eu posso agora, ó? Nossa! Jogar videogame com o meu dedo, ó. Super! E eu joguei vôlei em São Caetano, meu último clube foi o São Caetano. É mesmo? Eu fui contratada pelo São Caetano e passei a temporada lá e foi meu último ano. E quantos anos você tinha? Tinha de 18 pra 19. E aí larguei o vôlei porque eu fui fazer jornalismo também no ABC, minha primeira formação, na Metodista. Tudo ali na Suas... Ah, eu não fui em São Paulo. Não, eu sou de Minas, Juiz de Fora. De Minas, Juiz de Fora. Saí de Juiz de Fora. Êêêêê, minerada! Parece que você tem um colega de faculdade que você é da Fraternidade Metodista. Da Metodista, eu fiz jornalismo lá. Ah, é? Eu fiz jornalismo também na Metodista. É, na Ruth Rossi. Na Ruth Ramos. No Ruth? Eu não sabia. Eu estou descobrindo agora que temos um jornalista no elenco do dia 8. Eu só não sabia. E como é que você migrou pra terapia sexual, que é o que você é mais conhecida hoje? Como é que você foi parar aí? Olha, eu comecei a fazer o jornalismo e logo que eu me formei, surgiu uma vaga pra trabalhar na Folha da Tarde, na Folha de São Paulo primeiro, no Caderno ABCD, que eu morava no ABC, aí fui trabalhar no Caderno ABCD e de lá fui pra Folha da Tarde, fiquei seis anos na empresa Folha da Manhã, como editora de cidades. Chegou um momento que eu me cansei, né, daquela coisa hard, era violência, era não sei quem, não sei quem, não sei o que, e falei, quer saber, quero trabalhar numa revista feminina. E foi aí que começou a minha história com o tema sexualidade. Qual revista? Que surgiu uma vaga na revista Cláudia, de editora de sexo, isso foi em 1997, exatamente. Surgiu essa vaga e era um momento em que as revistas femininas do Brasil estavam reposicionando os conteúdos pra falar mais sobre sexualidade. Eu falei, ah, é fácil, né, tô aqui na Folha, né, vai ser fácil, né, porque sair de um jornalismo diário e ir pra uma revista feminina vai ser assim, simplérrimo. Só que daí eu cheguei lá e vi que o tema era muito difícil e eu tinha vergonha de falar o que eu falo com tranquilidade hoje. Por que era difícil? Porque é um assunto tabu na nossa cultura, porque... Ainda é? Ainda é. Porque eu também, na minha adolescência, não tive aulas de educação sexual, então eu tinha dificuldade de fazer uma entrevista, por exemplo, né. Mas ainda é, por exemplo, você falava isso na Rede Globo. Ainda é. Você tá no meu programa falando em rede nacional, ainda? Você sente que é? Ainda é. Nossa, as coisas não... E ainda vai continuar por bons tempos, ainda muito tabu. Porque a gente fala com tranquilidade, vamos dizer assim, a gente, aqui, a gente tá falando com tranquilidade, provavelmente a plateia, na hora que trouxer perguntas, vai trazer perguntas com tranquilidade. Eu acabei de lançar produtinhos eróticos, depois a gente fala disso, né, mas... Vai trazer aqui pra nós? Sim! E aí, nas palestras, as pessoas perguntavam assim, com tranquilidade. Mas, vamos lá como é que a gente vê quanto é um assunto tabu, né, entre o casal. Às vezes o casal, ele, de todas as idades, ele faz sexo, mas ele tem uma dificuldade de conversar sobre o tema, né, entre si. Conversar o que incomoda, o que não incomoda, às vezes é um ataque. Mas uma conversa, um diálogo, que pode ser super afrodisíaco, um diálogo de descoberta, ou quando surge uma dificuldade sexual, né? Você acha que é por tabu? Sim. Ou é porque é chato conversar? No meu caso é que eu acho chato. Você acha chato? Ah, chato. Ai, meu Deus. Não. Mas não é por tabu, é porque eu acho chato. Você acha chato? É porque ele faz muito pouquinho, quase nunca. Olha, é por tabu, por causa dos séculos de uma repressão sexual muito forte que a gente viveu lá atrás, né, século 17, 18, né, início de 19 a gente começou a mudar essa visão, mas a gente viveu ainda, então se a gente for pensar a época de avós nossas, bisavós, etc, mulher direita não podia sentir desejo, não podia ter orgasmo. A gente ainda tem hoje um monte de discussões, né, por mais que a gente esteja super aberto, mas a gente ainda tem algumas mentalidades hoje que ainda nesse novo milênio acham que a homossexualidade tem algo de errado e a gente sabe que não tem nada de errado, é apenas o jeito de viver a sexualidade, né? Você pode ser homo, gostar de pessoas do mesmo sexo, você pode ser pansexual, né, gostar de vários sexos, gêneros. Mas pan não é de quem gosta de árvore? Não. Não, não, como que chama panse... Não é que o Serguei falava que era pansexual, transava com samambaia, com árvore? Tá, olha, pode ter vários conceitos, né, porque o pansexual... Mas tem isso que eu tô falando ou eu tô... Então, às vezes as pessoas esticam os conceitos na sexualidade e hoje a discussão tá muito aberta, cada hora a gente coloca... O Serguei, eu entrevistei o Serguei e eu falei, o que que você era? Ele falou, eu sou pansexual. Gosto até de árvore. De árvore. Tá, sei. Porque vinha por causa do pan, do Deus pan. Tá, é, a gente fala pansexual, né, pela multiplicidade de possibilidades. Então, seria a pessoa que transa com pessoa do mesmo sexo, se apaixona, né, com pessoa... Isso é pan também. É pansexual... Sabe que o Diguinho já se declarou pansexual pra mim? Porque ele transava com chocolate pan. Verdade. Você tinha tesão nisso. Eu me lembrava tudo, era uma delícia. Você tinha tesão nisso, e aí? Mas o pansexual seria que transa... A diferença de pan pra bi, aqui, aqui. A diferença de pan pra bi? É. A diferença de pan pra bi? E tem relações homossexuais com alguém do mesmo sexo. O pansexual, além de ter relações hétero e homo, tem também com pessoas de variados gêneros, variadas formas de expressão. O gênero é como a gente se identifica pro mundo, né? Então, trans, né? Então, com pessoas transgênero, com pessoas transexuais, enfim. Mas o pan é quem faz tudo. Quem faz tudo. Por isso que o Serguei falava que era pan. Eu achava que pan, de verdade, eu não tô fazendo gracinha. Eu achava que pan é quem transa com coisas da natureza. A árvore, pan. Ele usou pan como tipo pan-americanos, é tipo... Um conceito pan. Isso, é. Um conceito pan. Eu como de cruz menos salada. Eu achava que o pan era por causa do pan, do pan, né? Do... Aquele... O Deus pan. Do Deus pan, que é da natureza, que é da árvore. Que aí o Deus pan, da natureza, da árvore, também tem a ver com o pânico. Então, esse pan aí tem várias possibilidades. Então, o pan sexual é do pan... É tipo pan-americano. É, do olhar 360, vamos dizer assim. É na sexualidade. Olha o que eu tava achando. Mas por causa da conversa com o Serguei, viu? O Serguei que me... Mas você sabe que, assim, a gente tem tantos termos que a gente empresta daqui, põe dali. A sexualidade, tudo, né? É muito dinâmico. A linguagem é muito dinâmica. Como você me define, ó. Vou falar aqui o que eu sou. O meu coração pode ser propriedade privada de uma mulher, mas o meu pinto é uma propriedade comunitária. Como que você me define? Meu Deus do céu. Não, não é escroto. É minha opção sexual. O meu coração é a propriedade privada de uma mulher, mas o meu pinto é a propriedade pública. Tá. E o bumbum é meu, hein? É o direito seu, né? É o iludito sexual. Eu acho que você tá tocando num ponto interessante, né? Que a gente tem milhares de formas de viver o amor e o prazer, né? E que a gente pode ter as propriedades privadas ou não, a gente pode ter as públicas, enfim. Cada um, né? Hoje faz o seu corpo, suas regras. Cada um faz o seu jeito de viver a sexualidade, seus conceitos, o que é traição, do que não é. Cada casal também. E isso sempre pode e deve ser revisto, né? Eu costumo dizer assim, que não tem regras aí pra viver bem o amor e o sexo. A gente deve ter só uma palavra de ordem que é respeito. Respeito aos seus limites, né? Seus valores, suas crenças, seus limites, suas possibilidades e respeito a quem está ao lado. E aí tá tudo certo. Deixa eu ver a Laura respondendo perguntas aí. Vamos ver. O que acontece aqui, ele suga. E suga de jeitos diferentes. Suga e para. Por que mulheres não gostam do sexo anal? Porque dói, né? Porque pode doer. Porque o ânus, ele não se lubrifica com a vagina pra receber o pênis. Então essa dor pode incomodar. As preliminares, né? Podem ser, sei lá, beijar muito na boca, abraçar muito. Ou estarem vivendo um clima erótico, uma troca de palavras, de olhares, sussurros. Olá! Esse é o seu canal da internet. YouTube. Do YouTube. Do YouTube. Como que chama lá? Laura Miller Oficial. É Miller com o MULLER. M-U-L-L-E-R. É o meu canal no YouTube e a gente põe umas coisinhas no Instagram também. Que também é Laura Miller Oficial. O pessoal deve te encher de perguntas malucas, hein? Muito! Eu abro toda hora a caixinha de dúvidas, a gente faz um monte de brincadeiras. E você ainda com pergunta? Então, como eu tô há muito tempo, desde 97, né? Quando eu entrei lá na revista Cláudia, fui estudar sexualidade. Como eu tô esse tempo todo trabalhando com sexualidade, que são muitos anos, eu já não me surpreendo tanto assim. Olha só um parênteses, você trabalhou na Cláudia. Sim. Chegou a conhecer a Cláudia? A revista Cláudia? A Cláudia da revista Cláudia? Eu queria saber quem é a Cláudia. Então, você sabe que... É a dona da revista? Não, a Cláudia era filha de alguém lá, que eu agora não vou lembrar. Ela existia, a Cláudia? Eu acho que a Cláudia existia. Nossa, você já ia melhorizar em Gordaço. Tem muitos anos. Nossa, nossa o quê, Gordaço? Fala aí pra nós. Não, é que eu tenho curiosidade de conhecer a Marisa, das calcinhas. Eu sabia. Se a Cláudia existe, ué? Pois é, a Cláudia eu acho que foi uma homenagem lá de algum diretor da Abril, a filha, alguma coisa assim, não sei, não lembro. Não sei se é tipo Mônica do Maurício de Souza, não sei. Agora posso estar falando bobagem. Tubarão, só uma pergunta, por gentileza. Ô, Laura, a tecnologia é uma inimiga do sexo? Porque eu tenho um amigo, que é até apresentador de TV, ele já acula e já vai pro videogame. Ele não quer ficar conversando. Olha, a tecnologia, ela pode ser boa ou ruim, né? Tudo, pode ter os vários lados, né? Tem gente que se masturba, eu vi um documentário, tem gente que se masturba muito e depois não consegue transar. E a masturbação pode ser inimiga do sexo? Então, em geral, a gente sexólogo não olha por aí, não. A gente acha que a masturbação é um caminho pra você se conectar com o seu corpo e descobrir mais os seus mecanismos de prazer. Pornografia. Pornografia é uma forma de você se estimular, que a pessoa pode ou não usar. E tem gente que acha, ai, que horror, pornografia. Então, não vai funcionar pra aquela pessoa. Outras pessoas não falam, ai, que delícia, que bacana, isso me estimula. Então, vale, né? Na verdade, vale tudo, desde que você se relacione bem. Já viu esse pessoal que fala que pornografia causa vício? Então, essa ideia do vício, Daniela, é antiga, muito antiga. É desses séculos da repressão muito forte. Quando a gente fala assim, que masturbação vicia, que pornografia vicia, que não sei o que lá, vicia, 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 vicia. A gente tá entrando numa seara de que sexo tem algo de errado, de sujo, de feio, né? De submundo, que é onde ele esteve por muito tempo. E é todo o meu trabalho é pra botar mais luz aí. E pra gente entender que a gente pode viver o sexo com prazer e que o vício por algo não é tão simples assim. Se a gente for, pra gente pensar em sexo que vicia ou qualquer prática que vicia, a gente tem que pensar, por exemplo, num vício extrema por drogas, álcool, por exemplo, nesse paralelo, tá? O vício por sexo seria como um vício por álcool, que não é, a gente costuma dizer que é o vício que te possui, né? Não é você que possui o vício. É, e aí você tem aquela compulsão. Então, no sexo, como é que significa? Ou com qualquer prática sexual. Você repete, repete, repete aquela prática, ou seja, é um comportamento compulsivo, um comportamento, né, de vício, é essa compulsão. Você repete, 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 aquilo nunca te satisfaz. E aí já não dá nem prazer, você é escravo, né? Não dá prazer. Então, você pegou o, vamos dizer assim, o que que define, como que a gente diferencia facilmente o vício? Quando você não sente mais prazer. Quando aquilo mais te tortura e causa sofrimento do que prazer. Mas pra chegar no ponto que não sente prazer, você vai sentindo prazer até chegar lá. Então, né, quando é um comportamento de vício, né, muito, quando esse vício de captura, por isso que não é tão simples, às vezes a pessoa que gosta muito de sexo e que pensa bastante em sexo e tal, e que é uma coisa saudável, por ser um assunto tabu ainda, ele acha que aquilo é vício só porque gosta muito. Ou porque na parceria lá, um gosta mais, outro gosta menos, aí quem gosta mais, as pessoas falam, mas você é viciado. Não, não é assim. O vício, a pessoa já entra aí e quando ela é capturada pelo vício, aí o negócio já começa a não ser legal. E tem pornografia que é ruim? Tem. Do tipo, assim. Ah, pornografia é bom porque estimula, até as pessoas gostam. Mas acontece que essas garotas da pornografia são escravas da máfia russa, que eles levaram lá pra indústria pornográfica dos Estados Unidos. Então, na verdade, são escravas. Então, quando eu vejo isso aí, pra sentir prazer, eu tô consumindo um negócio que vem de fato do submundo. Sim. Tem como pensar tanto assim antes de bater uma punheta? Então, é difícil pensar tanto assim, né? É uma excelente pergunta. E o que a gente precisa entender também é a idade, né? Então, assim, a molecada, né? 11, 12, 13 anos, já tá tudo vendo pra tudo quanto é lugar. Pornografia, consumindo vários conteúdos. Ah, não. Mas eles têm uns dispositivos. Outro dia eu fui entrar no site e tava escrito assim, você é maior de 18 anos? Sim ou não? É um super duro. Porque, ó, óbvio, a criança de 12 anos e pau duro vai falar, puta, me pegava. Ai, deixa eu fazer outra coisa. Então, aí o que eu diria, né? Que eu falo sempre nas palestras ou por onde eu vou. Se a gente tá falando num mundo muito jovenzinho, né? Pré-adolescente, adolescente, é a pornografia, pode ser um conteúdo forte demais, né? Mas a molecada fica ali. E aí a gente precisa ter adultos que estimulem aí um pensamento crítico, que abram o diálogo em casa, né? Pra que esse jovem não cresça com essa cabeça tão formatada por esse ambiente. Agora, se a gente tá falando de mundo adulto, é o ambiente em que tudo pode. E aí, se você tem esse pensamento... É como não consumir carne, ser vegano, etc. Tem tudo a ver com o que você pensa, né? Então tem um conceito por trás ali de ser vegano? Tem. Tem, talvez, esse conceito por trás da pornografia, né? Que é da máfia russa, como não sei o que é? Pode ter? Mas aí vai depender de cada um, né? Tem sexo vegano? Tipo, eu só vou sentar. Então... Eu não vou pôr na boca porque eu sou vegano. Você sabe que tem sexo vegano, sim, né? Tem, como é que é? Tem sexo vegano com produtos eróticos, que eu trouxe uns aí e os meus não são veganos, não. Mas existe linha vegana. Ah, é? Hoje tem veganismo pra tudo. Em vez de usar um vibrador, usa uma cenoura. Esse é o vegano raiz, né? Cadê os produtos? Só que tem que ser uma cenoura orgânica, né? Cenoura orgânica, não vem com essa, não. Os produtos estão aí, cadê? Já, 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 a Laura Miller vai responder dúvidas da plateia. Exatamente, exatamente, exatamente como ela fazia no Serginho Grosman. Exato porque nós pensamos, ela está aqui, estamos com preguiça de criar coisas novas, então ela vai fazer a mesma coisa que ela fazia no Altas Horas, só que aqui no De Noite. Ué, por que não? Eu vou, eu trabalho menos, ela responde as perguntas e não, oi. Eu quero saber se punheta gasto pinto, porque o meu tá cada vez menor. Acontece? Pode afinar? Não, 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 não. Ou é aquela obesidade que diminuiu? Ah, então, quando a gente dá uma engordadinha, pode ser que, né, o ângulo que olha, né, o homem, o ângulo que olha, parece que diminuiu. Nossa, eu tô fazendo a pergunta séria, que a Pontão é uma criança, né, é um idiota, desculpa. Olha só que bonita essa sacola, hein? Hã? E essa é a sua marca? Essa é a marca que me convidou pra fazer essa parceria, pra fazer, pra lançar essa minha primeira linha de produtinhos eróticos. Olha aí, olha aí. São quatro produtos que eu lancei. Deixa eu pegar aqui, tô mostrando. Pra começar uma conversa com o mundo erótico. Tem umas calcinhas comestíveis, essa marca? Tudo, tem de tudo nessa marca. Eu nunca comi calcinha comestível. Então, a calcinha comestível não é pra você comer, tipo, comer um filé, uma coisa assim. Não, chama comestível, mas é mais pra poder brincar ali na hora de lamber, enfim, né, mas não é pra... Pra combinar com o bacalhau, não seria bom? Ai, que horror! Olha como ele é preconceituoso com a região genital feminina! Menina! Imagina! Não, eu adoro o cheiro de bacalhau, não é nada de preconceito. É assim que a gente já gosta. Tem que dar o cheiro que não vê nenhum pinto na sacola. Vem cá, o que que tem aqui? Me explica. Ah, eles multiplicaram aí, porque são três caixinhas que eu tô lançando. Ah, então veio dupla. Veio dupla. Veio dobrado, vai. São essas três aqui. Vamos lá. Tudo começou aqui, Danilo. A história foi o seguinte, aqui é um kit, né, My Pleasure, que é um kit... Olha, esse aqui é o kit My Pleasure! Sim! E aí, a história com a parceria com a Inti... Sim, pode abrir. Começou com o lubrificante, que tem aroma de verbena. O que que é verbena? Verbena! Verbena? Verbena. É um cheirinho verde, que é a calma, que é um cheirinho gostoso e que eu... Isso. E que tem a ver comigo, na hora que eu fui escolher o aroma do lubrificante, que o lubrificante pode dar um tchananã no sexo. Pode ser? Deve, né? Mas vem cá, verbena, calma. Então, a ideia é essa. A ideia é que acalma e traga um bem-estar, porque a gente vive numa vida muito agitada, né, barulheiro pra todo lugar. Pra gente entrar no clima do sexo, seja na masturbação, seja a dois ou a quantos você quiser, você precisa entrar ali naquele, né, parar com esse barulho aí externo e se concentrar na história. O verbena te ajuda, cria esse ambiente, estimula esse sentido. Desculpa a minha ignorância, mas eu vou perguntar, o que é pra perguntar? Verbena é o que? É uma planta? Verbena é uma planta, sim. É uma planta muito usada fora do país, aqui. Agora, né, a gente tem aí umas marcas bem legais que tem verbena e que tem a ver comigo. Por que que eu escolhi verbena? Porque eu adoro esse cheirinho, porque eu tô morando no meio do mato, né? Com a pandemia, eu fui morar lá no interior de Minas, saí de São Paulo, fui passar um mês na casa do meu namorado em 2020 e tô lá até hoje. Então, assim, fiquei... É assim que acontece. É assim que acontece. Cuidado com os namorados, namorados indo passar aí uns pedaços com vocês. Daqui a pouco estão morando aí. E aí, a gente começou com a história do lubrificante, que tem aí hidratantes, etc, etc, e com um vibrador bullet junto dele. Esse aqui é o tal do bullet. É. Por que que eu comecei com um vibradorzinho tão pequenininho assim? Porque as pessoas ainda têm vergonha e muita gente me pergunta, ai, será que eu posso usar brinquedo erótico? Posso ou não posso? Você tá pensando como é que liga, né? É. Deixa eu te ensinar. Isso, me ensina. Que bom que você percebeu. Nossa, mas por isso que tá solteiro. Ó, você aperta aqui, três segundinhos, já tá carregado, tá? A gente já pediu pra ver. Olha como ele vibra. Eita, olha lá. Meu Deus do céu! Feijões mexicanos. Ei! É só uns feijões mexicanos. Tem vários pontos de vibração. Que legal. Deixa eu ver se é bom mesmo, peraí. Eu quero gozar. Como é que desarma aqui? Como é que desarma essa granada? Olha, ele tem dez modos de vibração. Dez modos? E aí, por que que eu comecei a lançar esse, né? Porque ele é discretinho, pode carregar na bolsa, não é necessário onde for. E por que a gente pensa em público masculino e feminino? Masculino, você pode massagear qualquer região, né? Cabeça do pênis, né? E depois, o que mais tem? E o clitóris, que é o principal órgão de prazer feminino, ele é que nem uma pontinha de nariz. Então, me presta aqui pra fazer. Mas você me devolve depois, né? Eu vou te devolver. Tá pulando aqui. Tá pulando. E aí, é pra gente pensar que a gente pode massagear o clitóris, que é que nem uma pontinha de nariz. E pra começar a aprender a usar brinquedo erótico. Esse, a vibração tá muito intensa, né? A dica também é começar devagarzinho, porque o clitóris é super sensível, então tem que começar devagarzinho e pode massagear a dois, sozinha, sozinhos, sozinhas, enfim, da forma como preferir e também durante a penetração. Pode colocar lá no meio e tal. Em viagens. Em viagens, se disser. Dá pra deixar dentro da calcinha da cueca e viajar. Dá pra fazer a imaginação fluir. Então, esses vibran... Olha, agora já é um outro pulinho dele, ó. Já é... Tem pulinhos diferentes. Volta aqui, meu filho. Volta aqui, você. Você não vai escapar de mim. Como é que desliga? Aperta três segundinhos. Pode deixar dentro de uma panela, assim, se você precisar ficar mexendo. Pode, pode. Fica super legal. Vai ficar bem somadinha a massa, ó. Que bom. Vai ficar... E o lubrificante? Eu acho que é idiota, velho. O lubrificante, por que é um lubrificante, né? Porque pra usar brinquedo erótico e pra funcionar melhor, a gente precisa do lubrificante. Pode passar o lubrificante nesse produto aqui? Deve, né? E lubrificante é bom pra tudo quanto é lugar. E lubrificante que é bom, ó, precisa ter esse puxinho aqui, ó. Mostra o puxinho, ó lá, ó. Tá vendo? Ah, senão não é bom. Senão não é bom, porque imita a lubrificação vaginal. Mas pode usar no sexo anal, no brinquedo, onde quiser. Dá pra passar na borda, assim, você sabe? Deve. Deve. Tudo quanto é parte do corpo, quer dizer, da área íntima, da área do sexo, pode. Você tá falando de você, eu tenho que perguntar. Você tá falando de borda do quê? De pizza? Não, eu tô falando do mesmo, tá? Eu vou comer. Depois eu explico. E esse aqui, o que que é? Esse é um serum. Aí, assim, o ritual ali da história é o seguinte. Você brinca ali com o seu brinquedo erótico, né? Aí depois você toma um banhinho. O que que tá rindo? O Igor tá passando isso aí na cara, velho. O que que passou na cara? Não pode passar na cara? Cara, é esse aqui, ó. Eu pensei que podia. Não é hidratante, irmão. Não? Esse aí é, esse é, esse pode. Pode. É o serum. Tá. Pega o serum pra gente ver a gotinha. Desculpa aí que eu te cortei. Vai lá, esse aqui é o serum. Esse serum é um hidratante com vários princípios aí. Tem um tal de lactobio, que é bom pra região genital. Pode hidratar. Que super hidrata. Então depois que você fez todo o lê-lê ali sexual, toma um banhinho e passa, seja na vagina, no pênis, no ânus. Ah, isso vai ser bom pra mim. Pode. Porque eu geralmente, eu vou falar fazer... Esfolo um pouquinho, ó. É, porque eu quando faço amor, eu até ralo minha rola. Eu sou romântico. Eita! Eu posso passar. Eu sou assim, né? Você tá transando com a parede, velho? Mas sabe por que que eu trouxe aqui na linha? Tá trepando na construção. Por que que você trouxe, desculpa? Na linha, a gente colocou isso, porque assim, às vezes as pessoas falam muito assim, é... Ah, eu tenho dificuldade de desejo por isso, por aquilo. Quanto mais a gente pensa em sexo e a gente olha pro cuidado com o genital, mais isso estimula o desejo sexual. Então a ideia é a gente começar também... É uma linha só de quatro produtos, não vai abarcar tudo. Mas a gente começar uma conversa de assim como passa creme no rosto, passa um creme específico pro corpo, passar um hidratante específico pra região vaginal e lembrar que ela existe. Esse é um hidratante vaginal. É. Homens lembram muito que o pênis existe o dia inteiro, né? Vai fazer xixi toda hora, põe a mão no pênis desde pequenininho. Mulheres, às vezes... Não. Eu mijo sentado. Você mijo sentado, tá. Mas mulheres, às vezes, elas passam assim uma infinidade de tempos, e isso eu tenho relatos de mulheres 40, 50 anos, sem conhecer a vagina, sem tocar a vagina, e a ideia da proposta ali é passar por toda a região vaginal todos os dias e cuidar bem da sua vulva. Muito bem. A velhinha, tem uma velhinha. Tem. Como que é essa? Você passar na região vaginal. A vela é pra massagem erótica. Ah, é pra passar lá mesmo? O Igor tá certo? Também, mas tem que acender e vir um olhinho de massagem. Juliana, acende a vela e passa pra nós ver como é. Traz a cara que eu acendi a outra vela, eu me confundi. Traz pra gente ver, ela vira um olhinho. Traz a vela aí pra nós ver o olhinho. A ideia da vela é trazer um aroma de verdene e estimular os sentidos. E aí já fica a dica pra galera que a gente vive bem o sexo quando a gente estimula tudo. Tato, olfato, visão, audição, paladar e imaginação. Mas é cheiroso, hein? É, ah lá, você apacou. Ui, foi sem querer, desculpa. Acende pra mim. Acendo. A velinha vira esse liquidinho aqui que não queima. Não? Não. Mas é parafina. Então, é um liquidozinho que tem também o aroma de verdena, que tem a parafina, que tem não sei o quê. Mas é, ela vira um óleo corporal. É uma tecnologia hoje, né? Que se faz aí. Que esse liquidinho, quer colocar aqui na minha mão pra você ver? Pode? Ele vira um óleo corporal. Ai, queimou, brincadeira. Ele vira um óleo corporal. Que legal. Extremamente lubrificante. Não, lubrificante é aquele lá. Extremamente deslizante. E é bom deixar no quarto aceso também por causa do cheirinho. Dá um cheirinho. A gente pode começar uma história sexual, seja até você sozinho na masturbação. Acendendo uma velinha, trazendo um cheirinho e massageando as partes íntimas, né? Então, você começa, você aprende esse ritual de se massagear. Depois, você pode evoluir para um brinquedinho. Usar o lubrificante no brinquedo e fechar o seu ritual tomando um banho e passando o sérum. Ou seja, é o kit. Agora, aí, por exemplo, essa vela, no caso do diguinho, ele pode acender a vela de sétimo dia? Porque já morreu ali. Então! Você pode velar o seu... Você sabe que meu pênis tem potência ainda, não fica fingindo. Você, como trata desse assunto? Tem muito idiota que confunde as coisas e começa a te fazer cantada? Acha que porque você trata desse assunto, você tem que ouvir um monte de absurdo? Tem isso? Tem! Nossa, a vida inteira teve isso. Teve uma época, logo que eu comecei... Não, alguns anos depois que eu estava no Altas Horas, que a galera começar... Teve um programa específico que eu respondi sobre pênis e a galera começou a mandar pelo meu Instagram... No Altas Horas. No Altas Horas. E aí, a galera começou a responder pelo meu Instagram um monte de foto de pênis. Pênis assim, pênis assado, pênis... Começaram a te mandar? Mandar para eu avaliar, fazer um diagnóstico. E aí, eu fui... Aí, eu vou no outro programa e falei, olha, gente, não manda, porque não sou eu que assisto, é a minha assistente que está ali na plateia. Cadê ela? A Maria que vim e falava. Você que viu tudo, é? É. Foi você que viu? Vários. E algum era bonito, pelo menos? Ah, não, né? É, mas assim, eu parei de abrir também, porque não dava, era muita coisa. Era muita coisa. E aí, então assim, a galera viaja. Aí, fui e expliquei, não, gente, eu não faço diagnóstico de pênis. Quem faz isso é urologista, enfim, né? Médico. A gente trabalha, eu sou psicóloga, eu falo sobre sexualidade. Isso é... É gracinha. Perversão, né? E hoje, quando eu abro caixinha de dúvida no Instagram, alguma coisa, aí a caixinha é temática, né? Vamos falar sobre sexualidade, ou vamos falar sobre isso e sobre aquilo. Aí, às vezes, vem um monte de pergunta sobre o que eu faço na minha vida sexual. Ou se eu sou casado, ou se eu sou isso, ou se eu sou aquilo. Então, as pessoas viajam. É, faz parte dele. Às vezes, é até uma forma divertida ali de, sei lá. Você vê aquele lutador que tem um em cima de você. Ah, teve. Teve, verdade. Tem aí, olha... Foi divertido. Ficou por ali? Ficou. Ficou por ali. Na verdade, em todos esses anos de Globo, aí, nada de... As coisas ficam por ali, né? É trabalho. É o show. É o show. É só o show. Você tem um monte de cachorro, é? Danilo, fui morar lá no meio do mato. Aí, como que aconteceu? Eu tinha três cachorrinhos. Dois border collie, uma que eu tinha resgatado, num terreno baldinho. Que é o que a galera, né? Abandona, né? É um terror. Só que, com um mês morando nesse meio do mato, eu passei pra uma estrada de terra e tinham cinco doguinhos desse tamaninho abandonados numa lixeira. Aí, eu peguei os cinco e fiquei com oito. Eu tinha acabado de me mudar pra lá. Isso faz um ano e pouco. Aí, fiquei com oito. Falei, gente, oito cachorros, um monte. Aí, os vizinhos viram que eu gosto muito de cachorro e começaram a me presentear. Ah, então, hoje eu tenho onze. E aí, eu cheguei agora, estão querendo me dar mais. Eu falo, gente... Presentear. É, me dar cachorro. Eu acho legal o pessoal que quer cuidar do cachorro. E eu já sei o que eu vou fazer pra cuidar desse cachorro. Eu vou dar para a Laura Miller, que tem onze. Ela gosta. Vamos fazer o seguinte, fazer um intervalo rápido. E, na volta, a Laura Miller vai responder perguntas da plateia, tá? Preparem suas perguntas aí. Sai daí, voltamos já, já. Estamos de volta. E, conforme combinado, estamos aqui com a Laura Miller, que vai responder perguntas da plateia. Ela vai responder. Preparada, Laura? Sim, super. Ó, mas que a minha plateia não é educada igual da Globo, não, hein? Eu não sei o que vai vir aí, não, hein? Tá bom, mas eu já tô achando que a galera tá com uma cara ótima. É. Sei lá. Vamos lá, vamos lá. Primeira pergunta. Fala, arrombados, cadê? Gabriel, eu queria perguntar pra Laura se ela comentou que é psicóloga. E qual que é a psicologia no sentido da educação precoce? Não, é relacionado a mim, viu? Deixando isso comigo. É de um amigo. Olha. O Sonic perguntou aí. A ejaculação precoce, né? O que que tem aí de psicológico na história da ejaculação precoce? Ela tem tudo a ver com ansiedade. A principal causa da ejaculação rápida ou precoce, que é aquela quando viu já foi, né? E o homem nem se satisfaz, é essa ansiedade. Qual é o tratamento? O tratamento pra dificuldade sexual é sempre com pelo menos dois especialistas. O médico, que vai ver questões orgânicas, né? E no caso das ansiedades, ele pode prescrever alguma medicação. E o psicólogo, que vai trabalhar aí todas as questões emocionais. Então, o que que dá esse gatilho dessa ansiedade toda? Como lidar com isso? Como não se cobrar tanto? Tanto que é o que a gente sempre faz nas dificuldades sexuais. A gente sempre se cobra muito, né? Seja na ereção, no orgasmo, no que for. Enfim. Então, a questão é ficar mais tranquilo, tentar ficar cada vez mais relaxado e buscar ajuda sempre que necessário. Espera acabar o programa e seja a cula. Ele merece um brinde, Igor? Merece um brinde? Ah, vou dar um brinde pra você, ó. Produtos da Laura. Ah, dá o lubrificante. Ah, o lubrificante. Que o lubrificante acalma. Levanta, Gabriel, pra você pegar o lubrificante. Ah, então já pode até complementar. Tem um exercício. Vou complementar. Vou ler. Porque tem um exercício. Eu sei que eu te falei pra economizar os brindes pra plateia, mas dessa vez é a Laura que tá pagando. Então, pode dar. Pode dar. Olha, tem um exercício pra ejaculação rápida ou precoce que é do homem conhecer o próprio corpo dele, aprender ali qual que é o ponto da ejaculação, né? E esse exercício a gente recomenda fazer, sim, com o lubrificante, mas o lubrificante às vezes entra numa etapa lá pela frente, que é durante a masturbação, né? Então, o rapaz se masturba, quando ele tá chegando próximo ao orgasmo, ele tenta ver, né? Interrompe um pouquinho, tenta ver como é que ele faz pra segurar aquela história toda e vai evoluindo, colocando estímulos mais intensos. No caso, usar o lubrificante é um estímulo mais intenso, porque vai deslizar melhor as mãos na hora da masturbação. Vira um quiabo, vira um quiabo. Eu faço isso? É. Eu tô lá quase, quando chega a hora eu penso no Klein, aí eu paro. Vai me dar um ódio, depois eu continuo. Aqui tem uma pergunta. Meu irmão, pede pro seu amigo aí do lado te ajudar hoje. Vai lá, Juliana. Dá uma ajudinha, meu. Uma ajuda? Qual é? Você não é amigo? Que amigo? Cadê a amizade, irmão? Não sou que nem você, Edirinho. Cadê a amizade, irmão? Ah, irmão. Cadê a amizade? Vai lá, Juliana. Boa noite, Laura. Tudo bem? Tudo. A minha dúvida é a seguinte. Nossa, ele acha que vai levar a Laura pra jantar hoje. Boa noite, Laura. Tudo bem? Quando o casal tem a relação sexual sem o preservativo, e aí passa um tempinho, e eles querem ter a relação de novo, quais são os perigos disso? Se tem a chance dela engravidar por conta da última ejaculação. Ixi, o cara tá comendo, né? Sim, né? Tá tenso, hein? Tá tenso, garota. Muito bem. Se esse é uma ejaculação, né? Pode ficar ali no canal da uretra, né? Por onde passa a ejaculação. Pode ficar, sim, um pouquinho de esperma aqui. Pode conter espermatozoides. E aí, mesmo que ele não ejacule numa próxima transa sem preservativo, ou sem a mulher estar usando um método pra evitar a gravidez, isso pode engravidar, sim. Qual que é a dica, né? O que os médicos recomendam? Sempre, se a gente tá na vibe de evitar a gravidez, a dupla infalível é usar o preservativo e também um método contraceptivo hormonal, que ele é muito eficaz. Seja pílula, injeção, né? Aí a mulher usar todos esses métodos e vestir a camisinha no pênis. Obrigado. Tá tenso, irmão? Pode escolher. Pode usar. Tá tenso, hein? Pode usar a camisinha feminina também, né? Tá tenso, irmão? É o que pega o anticoncepcional. Ô, Juliana, ele tá tenso. Pra esse aí não dá esse brinde, não. Dá como brinde o cartão do meu advogado. Acho que ela vai precisar. Irmão, depois vê se a Laura Miller consegue um berço pra você. Acho que ela vai precisar. Fala aí. Eu tô com a Priscila aqui, ó. Tem uma dúvida bombástica. Oi, Laura. Prazer. Prazer. Eu tenho uma prima, meu nome é Priscila. Eu tenho uma prima que ela tem dificuldade de ficar molhada durante o sexo. Eu queria saber se é normal o que eu indico pra ela. Como recomendo. Ai, tá. Não, você tá levantando super a bola aqui pra eu te indicar um lubrificante. Claro, né, que eu tô lançando essa linha com a Inti, mas não precisa ser só esse que eu tô lançando, né? Qualquer lubrificante vendido em farmácias ou vendido em sex shops, né? São recomendados pelos sexólogos, pelos médicos, para quem tem uma dificuldade de lubrificação. Mas é importante ela investigar. Por que que ela tem essa dificuldade de lubrificação? É perigoso usar cuspe, Laura. Ah, então, cuspe é do passado. A galera usava, mas hoje tem coisinha mais, né, que lubrifica mais, porque o cuspe seca muito rápido. Margarina. Margarina, velho, eu queabei de falar, margarina. Ah, margarina. Margarina. Então, tem o filme, né? Você acha que é quem, o Marlombrando? Pois é, escreveu falar, tem o filme, né? Mas, hoje a gente tem os lubrificantes e a investigação é importante. Qual investigação, né? A gente vê, a mulher vê, por que que ela não tá lubrificando? Se é uma questão hormonal, aí ela vai ver com o médico ginecologista dela, né, se ela tem alguma questão ali. Mas, também, pode ter uma série de fatores. Pode ser do organismo dela, que ela não lubrifica tanto, mas, pode ser também que o corpo dela não está excitado o suficiente pra receber a penetração ou pra viver a transa. E, se ela não tá acontecendo, pode ter uma questão orgânica aí por trás, ou pode ter uma questão dela não estar se estimulando o suficiente. E pode ser momento da vida, né? Quando a gente entra na menopausa, a gente lubrifica menos. Na gravidez, também. E o lubrificante pode ser coadjuvante de qualquer fase, em qualquer idade, e pra vários tipos de penetração. Anal, vaginal, e pra brincar com os brinquedos eróticos, enfim. Tô falando um monte, né? Mas... A minha avó fala que quando a mulher tá seca, é porque o Munhá tá com sede. Mas você vê como é bom uma profissional? Porque se ela me pergunta, não consigo ficar molhada, eu falo, vai transar no chuveiro? Até mais um, obrigado, Priscilha. Aqui, mais uma pergunta. Olá, Laura, boa noite. Boa noite. Então, quando o homem, ele tá extremamente, muito excitado por muito tempo e não ejacula, eu escutei de um amigo meu, tá? Ela é relacionada a mim. É normal sentir dor no testículo ou isso pode ser a causa de algum problema? Então, isso pode acontecer. Quando o homem se estimula, se estimula, se estimula e não ejacula, aí, de novo, fica super excitado e não ejacula, pode acontecer de sentir uma dor nos testículos e aí é bastante simples, né? É só ele se masturbar e ejacular. Mas, o que a gente recomenda, né? Que doer também, a gente encarar a dor como normal, não é bacana. Então, sempre que a gente sente uma dor, seja homem, mulher, qualquer gênero, qualquer forma de viver a sexualidade, precisa visitar o médico, né? Em geral, o ginecologista, pro corpo feminino, o urologista, pro corpo masculino, o clínico geral ou o que for, mas pra investigar a causa dessa dor, né? Então, assim, se isso te acontece sempre, você pode ver se feita a masturbação e a ejaculação, se isso passa, mas se não passar, é um sinal de alerta. Ai, ele ganhou o kit! Gente, esse kit! Esse kit! Esgotou antes do lançamento, você acredita? Olha! Eu fui lançar na Feira Erótica de São Paulo, aí eu ia dar palestra à tarde. Quando eu cheguei lá, já não tinha mais, eu tinha vendido tudo. Que é uma parceriazinha, que é um vibrador bullet, junto com um lubrificante. E pode ser usado por homens para, na hora da masturbação na glândula, no clitóris, aonde for. Então, fica a dica. A gente vai fazer um intervalo rápido, a gente volta com mais dúvidas da plateia. Laura Miller, não sai daí! Estamos de volta com Laura Miller. Olha, ela vai me esconder. Ela vai me esconder dúvidas da plateia. Quem mais tem dúvida aí? Aqui, a Renata está com uma dúvida. Essa moça está com uma dúvida e ela falou, onde é o banheiro? Eu falei, não é isso que tem que perguntar agora. Qual a sua pergunta, Renata? Tudo bem, Laura? Boa noite. O meu é uma curiosidade em relação ao sexo oral, quando a mulher realiza no homem. Além de realizar o sexo no próprio pênis, quando ela realiza no caminho. Nas imediações. Nas mediações. O homem consegue ter uma ejaculação muito mais rápida. Na costura. Existe um ponto G. Existe um ponto G em relação a isso. Na costura é ótima. Existe um ponto G em relação a isso, ou é porque a mulher é caprichosa demais? Olha, arrasou. Olha, ponto G, na verdade, é um ponto dentro da região vaginal, né? Então, é dentro do canal vaginal da mulher, ele fica a 2 a 3 centímetros do orifício vaginal e toca-se facilmente com o dedo, enfim, né? Alguns sexólogos não acreditam na existência desse ponto G, outros acreditam. Mercado de produtos eróticos super aposta. Então, ponto G seria dentro da vagina. No corpo masculino, e a gente costuma brincar, aí tem gente que fala, Ah, o ponto G é na próstata, aí não sei aonde, aí brinca-se, né? Que esse ponto de extremo prazer, aí começa a se falar de ponto G. Mas ponto G mesmo é esse dentro da região vaginal. Agora, no homem, por que que isso acontece? Porque, às vezes, a gente fica focado, tanto mulher quanto homem, mas mais, né? O corpo masculino, muito focado ali só no pênis e na cabeça do pênis. Quando explora toda essa região, pode ser muito prazeroso. Porque a gente tem pontos eróticos, tanto o corpo feminino quanto masculino, espalhados pelo corpo todo. Então, quando explora... No caule. Oi? É no caule, né? É no caule, isso. É no campinho. O corpo todo pode ter muitos pontos eróticos. Então, seja no sexo oral no homem ou na mulher, enfim, qualquer corpo, né? A gente pode e deve explorar as redondezas, pode subir para os seios, pode beijar o corpo todo interno de coxa, bumbum, enfim, soltar a imaginação. Por isso, o orgasmo é mais intenso. Quando, às vezes, não foca só ali no principal órgão de prazer masculino, que é o pênis, a cabeça do pênis, ou só no principal órgão de prazer feminino, que é o clitóris. Mostra o que você ganhou. Você devia dar para ela uma velinha. Ou um hidratante. Está na vela também? Não, mas coisa para ela que ela merece. A pergunta dela foi ótima. Porque aí você pinga na cabeça do pênis. Porque a velinha, ela pode fazer massagem. Isso! Ela pode massagear os texitos, a região toda. O Igor é idiota. Dá pra ser, né? Você queimar a cabeça do pênis. Ah, e se acontecer alguma coisa, pode passar o sérum, né? Fala, Fala, Juliana. Aqui tem uma pergunta babadeira. Tudo bom? Tudo! Minha amiga mandou perguntar se quando a gente faz o e-boqueje lá no BOF... Fazer o quê? Sexo oral, no caso. Tem algum risco para a nossa garganta, no caso? Ah, corre, né? Se a gente fizer o sexo oral sem camisinha, né? O esperma pode ser veículo aí, transportar uma série de vírus, bactérias... Mas não diz que faz bem para a pele? Então, menina! Aí que está, né? Eu estou sendo enganada! O esperma, bem para a pele, bem para o cabelo. Tem gente que gosta de beber esperma. O que eu digo, né? Que o esperma tem que ficar na camisinha, porque ele pode ser veículo, sim. Pode transportar vírus, bactérias e o vírus da AIDS. Então, e outros vírus. Por exemplo, hoje já tem relatos de HPV, que é o papiloma vírus humano, na garganta. Fruto de sexo oral sem proteção. Então, a gente precisa encapar o bichinho. O Michael Douglas, Laura. O Michael Douglas teve. Teve, olha. O Michael Douglas teve câncer de garganta, porque falou que era viciado em sexo. No fim dos anos 90. Em sexo oral. É, ele falou que ele fazia sexo oral em prostituta na rua. É verdade. E aí ele teve... HPV? Câncer na garganta. O Michael Douglas. Tá. E o HPV está relacionado a alguns tipos de câncer, né? Então, não é essa linha direta, né? Tipo, HPV causa câncer. HPV não tratado está relacionado aí com alguns tipos de câncer. Então, é grave. A gente deve, sim, usar a camisinha. Mas tem muita gente que me pergunta, mas como é que faz se a pessoa quer ter filhos, né? Se não é numa relação de dois homens ou de duas mulheres, né? Ué, aí tem que ir ao médico, fazer os exames, né? E aí se liberar da camisinha. Mas o sexo certinho, ainda nesse novo milênio, a gente precisa usar a camisinha, apesar de hoje a gente já ter um monte de coisas, né? A gente tem a PrEP e a PEP, né? Que são as profilaxias, né? Para a gente usar diante de exposição sexual. Mas elas vão para, são desenvolvidas para o vírus da AIDS. A gente tem outras doenças. HPV também tem vacina para HPV. Mas não é só HPV e AIDS que existe no mundo, né? A gente tem outras, né? Tantas outras doenças sexualmente transmissíveis e infecções sexualmente transmissíveis que a gente precisa ainda encapar o bichinho e se for sexo oral na mulher, também usar camisinha feminina. Sabe, eu estou ficando velho, eu vejo você falando, é um monte de doença, tem que se prevenir. Eu não vou mais transar não, dá muito trabalho. Ai, meu Deus do céu! Quantos você tem, Danilo? Eu estou com 20 e pouco. Laura, quem quiser, quem quiser ver suas palestras, como é que faz? Olha, quem quiser assistir minhas palestras, eu faço muita coisa online, mas quem quiser contratar palestra, assistir palestra, enfim, pode entrar pelo Instagram, mandar mensagem, pode ir lá no Laura Miller Oficial, mandar direct, mandar mensagem. Minha super assistente, Maria, que já falou por aqui hoje, ela vai lá, responde todo mundo. E eu acabei nessa pandemia fazendo muita coisa online, né? Então hoje eu atendo os pacientes, que eu tenho todos online, lá do meio do mato eu atendo e minhas palestras eu faço presenciais, a gente já está no modelo híbrido ou online, faço muita live também, enfim. Continuo trabalhando por aí, da forma como for possível, sempre com esse tema sexualidade e lembrando que eu sou psicóloga da abordagem junguiana. Então eu olho aí, né, não só para a prática sexual, que é onde eu fiquei mais conhecida, né, mas também a gente faz um trabalho aí bem amplo de psicologia. Muito bem, essa foi Laura Miller, obrigado a vocês. Acabou as perguntas? Acabou, você tinha alguma? O João é de Capricórnio, ele queria saber se esse ano ele vai ganhar na lotofada, mas... Infelizmente acabaram as perguntas agora, ele não vai ter essa. Mas vai ganhar o kit, ó, João, pra você. E você ficar feliz na sua casa, transando sozinho. O que tem pra agora?